Pode pegar, pode beijar Pode beijar, pode morder, só não pode soltar Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não vai machucar Tô na pista pra negócio, eu faço o que eu posso O que é seu é nosso, então vamos beber Eu gosto é disso, não tenho compromisso Pra mim é um vício que eu posso fazer Eu entrei numa balada com a camisa suada Arrumei a namorada, coisa linda de se ver Tava de saia curtinha, com a blusa pequenininha Parecendo a barriguinha, me fazendo enlouquecer Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não pode soltar Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não vai machucar Tô na pista pra negócio, eu faço o que eu posso O que é seu é nosso, então vamos beber Eu gosto é disso, não tenho compromisso Pra mim é um vício que eu posso fazer Eu entrei numa balada com a camisa suada Arrumei a namorada, coisa linda de se ver Tava de saia curtinha, com a blusa pequenininha Parecendo a barriguinha, me fazendo enlouquecer Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não pode soltar Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não vai machucar Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não pode soltar Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não vai machucar Eu entrei numa balada com a camisa suada Arrumei a namorada, coisa linda de se ver Tava de saia curtinha, com a blusa pequenininha Parecendo a barriguinha, me fazendo enlouquecer Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não pode soltar Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não vai machucar Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não pode soltar Pode pegar, pode beijar, pode morder, só não vai machucar